Música Nosso estudo hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo. Você que está com o livro, acompanhe a leitura. O capítulo é o 5, Bem-aventurados os aflitos. No item 19, o mal e o remédio. Vossa terra é, pois, um lugar de alegria, um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa mais aos vossos ouvidos? Ele não apregou que haveria pranto e ranger de dentes para aqueles que nascessem neste vale de dores? Vós que viestes aí viver, esperai, pois, lágrimas cruciantes e penas amargas, e mais as vossas dores sejam agudas e profundas, olhai o céu e bendizei o Senhor por ter querido vos experimentar. Ó homens, não reconhecereis, pois, o poder do vosso mestre, senão quando ele tiver curado as chagas do vosso corpo e coroado os vossos dias de beatitude e de alegria? Não reconhecereis, pois, seu amor, senão quando ele vos tiver adornado o vosso corpo com todas as glórias, ele tiver restituído seu brilho e sua brancura? imitai aquele que vos dado como exemplo. Chegado ao último degrau da abjeção e da miséria, estendido sobre o lixo, disse a Deus, Senhor, conhece todas as alegrias da opulência e me reduziste à miséria mais profunda. Obrigado, obrigado, meu Deus, por querer bem experimentar vosso servo. Até quando vossos olhares se deterão nos horizontes marcados pela morte? Quando vossa alma desejará, enfim, se soltar além dos limites de um túmulo? Mas se deveis chorar e sofrer toda uma vida, que seria isso ao lado de uma eternidade de glória reservada àquele que tiver suportado a prova com fé, amor e resignação? Procurai, pois, consolações aos vossos males no futuro que Deus vos prepara e a causa deles no passado, e vós que sofreis mais, considerai-vos os bens aventurados da terra. No estado de desencarnados, quando planáveis no espaço, escolheste vossa prova, porque vos acreditaste bastante fortes para suportá-la. Por que reclamar nesta hora? Vós que pediste a fortuna e a glória, era para sustentar a luta da tentação e vencê-la. Vós que pediste lutar de corpo e alma contra o mal moral e físico, é porque sabeis que quando mais a prova seria dura, tanto mais a vitória seria gloriosa. E que se dela saísse triunfantes, devesse vossa carne ser lançada sobre o monturo em sua morte, ela deixaria escapar uma alma brilhante de brancura e tornada pura pelo batismo da expiação e do sofrimento. Que remédio, pois, recomendar àqueles que estão atacados de obsessores cruéis e de males cruciantes? Diz-se, um só é infalível, a fé, o olhar para o céu. Se no acesso dos vossos mais cruéis sofrimentos, a vossa voz cantar ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira, de sua mão vos mostrará o sinal de salvação e o lugar que deveis ocupar um dia. É a fé o remédio certo do sofrimento. Ela mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios do presente. Não nos pergunteis mais, pois qual remédio é preciso empregar para curar tal úlcera ou tal chaga, tal tentação ou tal prova? Recordar, recordai, que aquele que crê é forte pelo remédio da fé e aquele que duvida um segundo da sua eficácia é logo punido, porque experimenta no mesmo instante as pungentes angústias da aflição. O Senhor marcou com o seu selo todos aqueles que creem nele. Cristo vos disse, com a fé transportam-se as montanhas. Eu vos digo que aquele que sofre e tiver a fé por sustentáculo será colocado sobre a égide e não sofrerá mais. Os momentos das fortes dores serão para ele as primeiras notas de alegrias da eternidade. Sua alma se desprenderá de uma tal forma do corpo que, enquanto este se contorcer sobre as convulsões, ela planará nas regiões celestes, cantando com os anjos o hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Felizes aqueles que sofrem e choram. Que suas almas se alegrem, porque serão abençoadas por Deus. Santo Agostinho, Paris, de 1863. Para os esclarecimentos da leitura, estamos aqui com os nossos amigos e facilitadores, Maria Cristina e André de Paula. Um bom estudo a todos. Boa noite a todos. Boa noite aos internautas. Saudação também aos amigos espirituais que nos assistem neste momento. Eu convido vocês para meditar Jesus. Vamos, neste momento, antes de iniciar os nossos estudos desta noite, levar os nossos pensamentos, pedir a Jesus que nos dê entendimento, que nos dê sabedoria, que nos dê coragem, porque o evangelho de hoje, maravilhoso evangelho de Santo Agostinho, nos convida, antes de tudo, a ter coragem. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos guarde e que nos faça beber da fonte da água viva nesta noite. O nosso evangelho, que assim seja, o nosso evangelho de hoje, de Santo Agostinho, o mal e o remédio. Ele está no capítulo 5, dos bem-aventurados, os aflitos, do evangelho, segundo o espiritismo. Então, eu já agradeço ao meu companheiro aqui, gratidão, André, de poder dividir com você essa mesa nesta noite e passo a palavra para que ele possa fazer a explanação para nós do evangelho desta noite. Uma boa noite, Maria Cristina, boa noite aos amigos internautas que nos acompanham para esse maravilhoso, como você disse, maravilhoso estudo do evangelho da noite de hoje. Esse item 19, que Santo Agostinho coloca e traz essa mensagem maravilhosa mesmo, de coragem, de fé, que realmente é a síntese de toda essa mensagem que Santo Agostinho traz para a gente, ao refletir para a gente esse capítulo maravilhoso das bem-aventuranças. Quando Jesus tece para nós as bem-aventuranças, ele traz para o mundo um novo paradigma do que é ser feliz nesse mundo. porque, na verdade, há aquele tempo, quando a pessoa passava por dificuldades financeiras, quando passava por problemas de saúde, enfim, qualquer tormenta, qualquer dificuldade mais séria que a pessoa passava, ele era considerado por todos e por ele mesmo como um desgraçado. nós, na verdade, aqui no Ocidente, a gente comumente usamos essa palavra, ela perdeu o seu sentido etimológico e a gente, muitas vezes, considera até como um palavrão, mas desgraçado quer dizer a pessoa sem graça, sem a graça de Deus. Então, a pessoa era um desgraçado ou um infeliz, um pobre coitado que foi esquecido ou que estava sendo punido por Deus quando se encontrava em momentos de aflições, em momentos de miséria, seja ela miséria moral, seja miséria espiritual, seja miséria material. Enfim, quando Jesus traz o sermão da montanha às bem-aventuranças, ele traz um novo paradigma para o ser humano do que que ele deve buscar aqui no planeta. Então, o Santo Agostinho, ele vem fazer essa reflexão para a gente nesse capítulo do que que é ou o que que é que nós viemos fazer aqui no planeta. E a doutrina espírita muito claramente, ela vem trazer para a gente esse conjunto de entendimento dos porquês da vida, porque a gente compreendendo melhor a nossa real condição aqui no planeta, fica mais fácil a gente entender as vicissitudes pelas quais nós passamos. E Santo Agostinho, ele começa a reflexão da sua lição com essa seguinte reflexão. Vossa terra é, pois, um lugar de alegria, um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa mais aos vossos ouvidos? Ele não apregou que haveria pranto e ranger de dentes para aqueles que nascessem nesse vale de dores? E a gente, muitas vezes, mal compreendendo o objetivo do ser humano sobre a terra, que é o do seu aperfeiçoamento moral, a gente acha que a gente reencarnou nesse planeta simplesmente para viver uma vida de gozos, gozos momentâneos, gozos passageiros, que, no fundo, não traz a felicidade verdadeira que o ser humano é objetiva, ou que o ser humano busca em sua essência. E, confundindo tudo isso, a gente acha que a felicidade verdadeira, ela está somente nos prazeres que a vida material pode proporcionar para a gente. Então, com essa concepção errada que a gente tem de vida, a gente se acha um verdadeiro desgraçado, ou seja, sem a graça de Deus, quando os nossos desejos, desejos, os nossos desejos mais, como eu digo assim, os nossos desejos mais, vai faltar uma palavra, mas os nossos desejos mais primeiros, íntimos, sejam satisfeitos. Obrigado, Então, quando isso não acontece, a gente se acha muitas vezes a criatura mais infeliz do mundo, ou que nós fomos esquecidos por Deus, porque a gente só consegue entender Deus, ou se lembrar dele, ou agradecer as coisas a Deus, quando a nossa vida vai acontecendo tudo como a gente acha que deveria acontecer, no sentido das coisas que estão acontecendo tudo bem, você está, não tem nenhum problema, nem na família, não tem problema financeiro, mas Jesus já nos dizia que esse planeta que nós estamos vivendo, e a doutrina espírita traz essa concepção muito clara, que não é um paraíso de gozos, mas é uma escola de aprendizado das nossas potencialidades enquanto espíritos imortais, nós reencarnamos para ser felizes, sim, só que felicidade, a gente tem que compreender que é diferente de alegria ou tristeza, porque não existe o contrário da palavra felicidade, como alegria é o contrário da tristeza, o antônimo da tristeza, agora você pode ser feliz ou você pode ser infeliz, que quer dizer sem felicidade, e a felicidade muito diferente do que a gente imagina que é ter, a felicidade é você ser uma pessoa consciente dessa realidade sua espiritual, porque tendo essa consciência você consegue transpor as montanhas em que Jesus fala que a fé poderia transportá-las, e hoje quando a gente fala da conveniência desse estudo, a doutrina espírita nos traz que não é por acaso que as coisas acontecem, principalmente nesse momento tão conflituoso que a maioria das pessoas estão passando no planeta, não há quem não se sinta aflito, ou preocupado, ou angustiado, ou entristecido, ou deprimido, com toda situação que essa pandemia trouxe para nós. E muitos têm perdido ou não têm conseguido sustentar sua própria fé nesses momentos de atestamento de valores que nós já temos, valores desse conhecimento que o Cristo já veio trazer para nós. acabamos nos entregando muitas vezes ao desespero ou pior ainda ao desânimo. Porque a gente muitas vezes consegue compreender a bondade de Deus e é isso que Santo Agostinho vem refletir para a gente nessa leitura, somente quando a vida da gente vai aquele mar tranquilinho, a gente só entende a Deus como Pedro que chamado por Jesus a andar sobre as águas enquanto as águas estavam tranquilas ele vai caminhando ao lado de Pedro em direção a Jesus sobre as águas e ao começar a tempestade a água ele estremece esquece do poder de Jesus e começa a afundar porque ele acha que Jesus o esqueceu e muitas vezes nesses momentos de crise nós achamos que a divindade nos esqueceu e muito pelo contrário a doutrina espírita vem trazer para a gente justamente esse entendimento de que tudo que está acontecendo nesse momento não é novidade para nenhum de nós o próprio Cristo já há dois mil anos porque a gente vem falar para os espíritas que não é novidade essa palavra transição planetária mas a transição planetária a gente está achando que começou agora com coronavírus mas a transição planetária ela se começou no advento de Cristo no planeta quando ele já trouxe essa boa nova nos ensinando que o valor verdadeiro era o do amor fazer ao outro o que eu gostaria que fosse feito a nós a mim mesmo e durante esses dois mil anos foi isso que a gente fez ou a gente fez com que o outro fizesse alguma coisa que me satisfazesse satisfizesse então por isso mal acostumados em sermos servidos agora em que as coisas vão dizer assim que o cinto apertou a gente acha que como a história que eu contei de Pedro a gente acha que a gente foi esquecido mas a gente tem que começar a quebrar esse paradigma de achar que Deus não nos ama quando a gente está passando pelas crises pelas dificuldades e hoje aconteceu um fato interessante abro aqui um parênteses me desculpem o exemplo próprio mas a minha filha de 11 anos estava fazendo o dever está vindo os deveres via online e o dever de religião e lá no dever de religião pediu para circular situações ou circunstâncias em que a gente pode ver o amor de Deus aí estava falando lá no amor na natureza na poluição vários exemplos que sim e que não e tinha um lá que era doença e aí a gente falou assim minha esposa veio até a mim e falou assim e agora o que a gente ensina para ela na doença nós estamos vendo o amor de Deus porque talvez para muitas pessoas a doença como as crises e as dificuldades nós vamos estar achando que não é o amor de Deus assim como essa situação que está acontecendo agora mas tudo isso que está no mundo tudo que nós estamos vivenciando é o amor de Deus a nos chamar a nos chamar a uma nova reflexão a um novo olhar a nova a nova forma de interpretar a vida de interpretar a nossa vida e isso tem acontecido e tem acontecido como o próprio Cristo já nos falava basta a gente abrir os olhos e ver né porque em determinado momento ele falou assim e o bom seja bom e o mal seja mal então se você quer ser bom não está faltando oportunidade espíritos melhores do que nós estão aí reencarnando nos chamando e faz projeto disso e faz projeto daquilo e vamos vamos trabalhar a gente vamos fazer ao passo que tem outras pessoas que estão na contramão de tudo isso então a gente entende né que quando Santo Agostinho intitula digo Kardec intitula esse trecho de Santo Agostinho como o mal e o remédio a gente percebe e aí a doutrina espírita vem falar muito claramente Santo Agostinho coloca ali quando nós reencarnamos no mundo espiritual nós pedimos para passar por aquele gênero de provação fomos nós que pedimos mas aí a gente chega aqui iludidos pela matéria a gente acha assim aí a gente acha que está sofrendo demais que Deus esqueceu da gente o que eu fiz para merecer né aí eu taquei pedra na cruz eu devo ter tacado pedra na cruz mas capaz que tacou mesmo né ou se não fez pior a gente tacou só pedra porque conhecedores desse que é um dos princípios da doutrina espírita que é o princípio da reencarnação e conhecendo que também é um dos princípios a justiça divina a gente vai entender que nós não estamos passando por um determinado gênero de provação seja ele qual for sem que a gente tenha necessidade de aprender alguma coisa com aquilo e parar com uma velha pergunta porque aqui Santo Agostinho coloca aqui também eu grifei no meu aqui ele tem uma tradução um pouquinho diferente é aqui ó buscai consolações para os vossos males no porvir que Deus prepara e procurar a causa no passado porém quando fala assim sempre em alguma parte da doutrina espírita sempre fala assim para a gente entender procurar a causa das nossas males dos nossos sofrimentos no passado mas procurar essas causas no passado não é que você tem que saber porque você está passando por aquilo porque senão você vai queimar a cabeça e não vai descobrir nunca porque Deus nos deu o esquecimento passado você não vai por um ato um milagre lembrar porque você está passando aquilo mas muda a pergunta não não por que que eu estou passando por isso o que que essa situação tem para me ensinar aí a gente vai aprender mas eu vou parar aqui um pouquinho passar a palavra para nossa amiga Maria Cristina para que a gente possa senão eu quando eu entusiasso sabe Maria Cristina eu falo muito mas vamos conversar um pouquinho então André muito obrigada pela sua explanação é um evangelho maravilhoso realmente eu fiquei a semana toda com esse evangelho buscando porque ao ensinar ao buscar aprender para estar aqui para conversar sobre isso com vocês nós também aprendemos não é André? e é isso que faz o estudo na nossa vida e o André disse ali foi muito feliz André quando você disse que as pessoas dizem ai mas por que eu tem aqueles que falam se eu não pedi para nascer nós já falamos isso que pediu sim e quando pediu para nascer também se comprometeu a vir e fazer uma reforma íntima melhorar-se enquanto pessoa mas vamos lá nas perguntas a primeira pergunta aqui ele fala o seguinte por que que a terra é considerada um vale de dores e sofrimentos já vou passar do André aqui para ele ir pensando então a terra é considerada um vale de dores e sofrimentos porque estamos caminhando para a regeneração mas nós estamos num mundo de provas e expiações um mundo que nos convida a reformular eu estava ouvindo uma palestra essa semana ele dizia o palestrante falava este momento agora ele está fantástico porque quem é mal se coloca como mal muito com mais ênfase e quem é bom demonstra a sua bondade com mais intensidade este momento na terra que a grande maioria de nós achamos que é um grande mal na verdade é uma oportunidade parem para pensar nós transformamos né Jesus transformou os nossos lares em igrejas em centros das várias denominações religiosas levou o religare para dentro dos nossos lares e isso é fantástico então nós estamos aqui neste vale de dores e sofrimento com uma condição fantástica de aprendizado é a oportunidade que nós temos de fazer a nossa reforma íntima o que que é isso o que que é isso reforma íntima é mudar o rumo da nossa história nós somos capazes de fazer isso e santo agostinho vem e nos dá este evangelho de hoje que nos leva a refletir que cada um faça a sua reflexão pessoal e eu ainda André deixo aqui vou falar uma frase do André Luiz que durante os estudos eu li e achei fantástico também para esse nosso momento aqui então André Luiz fala assim o mal não é o mal o mal é o bem mal interpretado então essa é a frase que André Luiz nos traz e se for parar para analisar veremos que ela tem um grande fundo de verdade no final do nosso estudo vamos voltar nesta frase André para a gente entender melhor qual que foi a colocação de André Luiz então passo para você agora André tá joia então muito bacana quando você coloca para a gente essa situação do porquê que o planeta é esse vale de provas né e de sofrimento ao chegar aqui no centro né o pessoal tava ali trabalhando ali no no bazar e aí eu vi uma conhecida eu falei assim e aí trabalhando ela falou assim não eu estou me divertindo fingindo que estou trabalhando eu falei e é isso mesmo porque muitas vezes a gente considera o trabalho como uma coisa ruim e é por isso que a gente interpreta a nossa vida cheia de provas de coisa ruim mas a prova é aquilo que atesta os nossos valores o esforço nos mostra o merecimento mas a gente gosta e aprendeu muitas vezes vale é melhor a gente conquistar sem maiores esforços porque o mundo ensinou isso erroneamente pra gente né então aí a hora que vem uma prova uma dificuldade a gente esperneia a gente chora a gente rebela né então por isso que é considerado se a gente tivesse a real condição de entendimento que tudo isso é pro nosso crescimento aí a gente não consideraria tanto vale de dores e sofrimento porque a segunda pergunta ainda fala assim olha somos nós que escolhemos nossas provações e aí a resposta é sim só que infelizmente não é como às vezes a gente interpreta que a gente chega muitas vezes interpreta erroneamente os ensinamentos que tem dentro da doutrina espírita pensa que a gente vai só que assim eu vou sentar na frente do meu amigo espiritual na erraticidade ah eu vou escolher o meu gênero de prova ah não eu quero sim quero vir feio quero vir bonito quero ser assim quero vir homem quero vir mulher não a partir de agora com a minha vida como eu faço as minhas escolhas na atual encarnação eu já estou programando o gênero das provações que eu vou passar pela frente se é lei de causa e efeito então a gente entende que são as atitudes nossas agora são o plantio daquilo que a gente vai colher numa próxima encarnação é certo que aí alguns falam assim ah mas nos livros da série de André Luiz ele coloca essas 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 partes alguns informativos nesse sentido sim quando a gente está falando que existe uma escolha existe um momento em que a gente se reúne com os amigos espirituais quando temos merecimento para tal situação e a gente escolhe o gênero de prova sim só que muitas das vezes as nossas escolhas pela nossa incapacidade de percepção da realidade espiritual nossa às vezes a gente faz escolhas de provas que às vezes a gente nem conseguiria suportar e pela bondade que esses amigos espirituais tem e fala assim não meu filho está vendo você está programando isso aqui tudo se você conseguir 10% disso aqui que você está querendo passar já está bom demais não precisa de 100 não sabe por que que a gente pede 100% daquelas palavras porque às vezes porque é muito fácil a gente errar aqui e esquecer mas quando a gente adentra a vida espiritual e aí você se lembra de tudo que você fez que você prejudicou que você maltratou aí a sua consciência vai te martelando até o ponto de você falar assim não eu tenho que voltar e tenho que fazer alguma coisa de bem eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar eu tenho que fazer alguma coisa eu tenho e aí quer fazer abraçar o mundo e aí espiritualidade nessa bondade que eles têm e na capacidade de visão espiritual eles falam não 10% isso aqui tem uma parte no evangelho e eu me perdi em qual que fala justamente isso né que no evangelho segundo espiritismo que fala justamente isso que faz justamente essa interpretação né que as provas nossas é a oportunidade que Deus dá para a gente se regenerar frente a uma consciência culpada de muitos débitos passados então ele faz até essa uma comparação se você tem uma encarnação de 70 ou 80 anos e nessa reencarnação de 70 ou 80 anos você passe pelas mais duras provas mas te servir para aliviar a carga de todos esses milênios que nós erramos o que que a gente preferiria não seria pagar numa encarnação mas aí a gente reencarna e se ilude com essa mentira que nos contaram que a gente veio aqui né para gozar a vida e aí a gente começa nas dificuldades que a gente encontra a gente se rebela se revolta né se entristece se deprime e hoje a gente tem visto isso né ou você se deprime e se isola ou você se rebela e fala se nada disso vale a pena vou fazer a vida do meu jeito então somos nós que escolhemos e você está escolhendo a sua prova na próxima encarnação com as suas atitudes já de agora muito bem vamos então caminhando né André e nesse mesmo a linha nós recebemos aqui uma pergunta assim qual que é o remédio então para os nossos sofrimentos e como que eu posso conseguir este remédio e dentro do evangelho o evangelho ele é tão maravilhoso porque ele vem e nos coloca que existe o mal mas ele também Santo Agostinho nos diz como conseguir qual que é o remédio para esse sofrimento a fé né Santo Agostinho diz que a fé aponta sempre para um horizonte infinito é a fé é o exercício da fé é a fé que não estamos sozinhos é a fé de acreditarmos que naqueles momentos de maiores tribulações de maiores sofrimentos nós estamos sim no colo de Jesus esta esta é a fé e como que nós podemos conseguir este remédio no estudo né André no estudo na busca constante da nossa reformulação não só a nossa reformulação pessoal física mas principalmente a nossa reformulação moral a nossa reformulação moral é que vai nos dizer qual que é o caminho que nós estamos trilhando onde queremos chegar e o remédio muitas das vezes né ele é amargo lembra André quando a gente era pequeno nós somos mais ou menos da mesma idade né que tinha um remédio que passava no machucado e que aquilo ardia e aí a mãe falava assim tá ardendo tá curando né tá sarando na verdade porque muitos dos remédios dói dói mas curam né então conseguir estes remédios conseguir esse remédio com certeza é possível sim mas vai depender muito dos caminhos que escolhemos das nossas escolhas né André porque o nosso livre-arbítrio ele está aí pra dizer pra nós faço o que eu quiser na hora que eu quiser ninguém tem nada com isso mas a semeadura é livre mas a colheita essa ninguém vai escapar dela então vamos semear né vamos semear boas sementes vamos semear bons pensamentos bons sentimentos caridade né o que Jesus pede pra nós vamos cuidar agora das nossas próximas oportunidades reencarnatórias ah Maria Cristina mas eu nossa eu fui eu fui tão mal até agora eu não fiz isso não importa comece agora se você começar um segundo antes de retornar pro plano espiritual já terá valido mas tem que começar né porque esse remédio nós só vamos conseguir se nós nos debruçarmos a estudar e principalmente nos reformularmos moralmente então eu vou passar também mais um aqui pro André né André aí ele pergunta antes de eu passar pra pergunta me perdoa eu tenho esse mau hábito de interferir na fala do companheiro mas era que a hora que você falou da semeadura ela ela é livre e a colheita ela é obrigatória eu lembro muito de uma saudosa amiga nossa dona Cássia Messano que ela falava com a gente seguinte ela falava assim olha meu filho planta o bem não esmoreça de plantar o bem mas se você está plantando o bem e ainda está colhendo coisas ruins porque você está colhendo a sua semeadura antiga persista na plantio do bem que mais na frente você vai colher esse bem e assim só um exemplo que a hora que você falou é que me veio isso então hoje no supermercado eu estava com um pouco de pressa mas a gente precisou comprar um presente para a tia da minha esposa e eu comprei só um presente só um item e a fila do supermercado estava cheia uma senhora com um carrinho bem grande na minha frente aí a hora que ela começou a pôr as coisas dela no caixa ela olhou assim para trás me viu você vai passar só essa coisa é só passa na minha frente muito obrigado aceitei e tal e agora que nessa reflexão eu estava lembrando que há muito tempo atrás eu fiz isso eu também estava na frente com um monte de coisa uma pessoa estava com muita pressa e estava com poucos itens parecia que estava com pressa e eu falei assim olha você vai passar só isso aqui passa para mim tá e aí você vê que nas pequenas coisas plantar o bem é as pequenas coisas é um sorriso para uma pessoa é um bom dia quem passa entristecido é um copo de água que você leva para um filho para sua esposa é um momento de carinho né porque essa reforma que a gente fala é sair do personalismo da gente achar que a gente sempre está certo que a gente sempre precisa ser servido e começar a servir um pouco mais eu gosto muito de falar de coisas práticas sabe porque às vezes a gente fala assim reforma íntima mudar valores e tal mas atitudes práticas no dia a dia sabe isso vale muito a pena a gente pensar aí vem a pergunta então o sofrer é motivo de alegria uma vez uma pessoa falou assim para mim o espírito é masoquista porque ele gosta de sofrer não é bem assim e aqui a gente não está desfazendo da dor de ninguém da dor de uma mãe que perde um filho da dor de um pai de família que perde um emprego para o sustento da sua casa da dor de quem está passando uma depressão um abandono mas todos esses momentos porque a dor é uma crise e a crise é que leva o ser humano a uma busca de melhoria essa crise que nós estamos passando da pandemia ela tem feito muitos e muitos pensadores a mudarem ou a pensarem num novo paradigma de vida social nós vamos sair fortalecidos disso não vamos sair já para o mundo regenerado não igual o pessoal fala mundo ditoso mas isso vai fazer com que a gente comece a olhar para o semelhante com mais horizontalidade porque nós somos muito parecidos a fome que eu sinto pode atingir o meu semelhante da mesma forma é a mesma fome é a mesma dor a depressão que o outro está passando e que às vezes eu falo que às vezes é frescura é porque a dor que ele está passando ainda não me atingiu então a gente não gosta de sofrer não então quer dizer que sofrer não é motivo para você ser alegre não mas é um motivo para você ser feliz porque como eu disse felicidade é diferente de alegria felicidade é um estado de alma alegria são momentos de prazer quando você você pode estar feliz mesmo passando as maiores dificuldades porque você entende o porquê o motivo os astronautas quando eles vão lá para a estação espacial é um preparo que eles têm que fazer que seria insuportável para muitos de nós por isso são poucos que conseguem ir mas eles vão porque eles sabem a missão que eles têm que executar então a gente percebe que e para eles é uma felicidade a hora que chega lá em cima e fazem a tarefa para a qual eles se prepararam há tanto tempo então a gente percebe a partir daí que não é você ficar ah ah eu estou sofrendo tanto que beleza não é vivenciar o luto da dor às vezes entender o que que aquilo quer te mostrar e não se revoltar então quer dizer não é para você ser ficar alucinado mas é entender o que que aquilo te chama para que que aquilo está te chamando entende então não é então Cristina sofrer não é motivo de alegria porque eu já conversei com muita gente que às vezes tem essa alienação sabe que às vezes a pessoa fala assim ah não eu estou morando aqui debaixo da ponte está bom demais está bom demais não ninguém quer morar debaixo da ponte não porque se a gente fica menosprezando a dor que nos atinge para nos ensinar uma coisa e não aprende nada com ela vai vir uma dor mais apertada para te ensinar tá então é não é ficar aí como se diz meio aloprado não tem que trazer a coisa para a consciência que ela nos traz então André aqui tem uma pergunta que ele diz o seguinte e as doenças kármicas é para o sofrimento e expiação então eu você respondendo eu lendo aqui a pergunta e dizendo assim é você disse André Guaramez não é desculpa de trazer um exemplo pessoal mas eu sou uma pessoa de sempre trazer exemplos meus porque você olhar para você mesmo e aquele ensinamento seu ser também possível atingir outras pessoas e há 10 anos atrás André eu recebo um diagnóstico do médico assim você está diabética eu pesava já contei isso aqui 94 quilos hoje eu estou com 75 então perdi bastante e no momento eu chorei eu chorei eu chorei por que por que comigo por que disso por que daquilo e foram muito choro mas eu tinha que saber o que eu ia fazer com aquela informação não era só eu cuidar do meu corpo físico tomar os remédios e melhorar a minha alimentação porque alguma coisa de errado eu fiz para chegar até aquela situação bom mas eu precisava fazer melhor eu tinha que entender o porquê que aquilo estava acontecendo comigo e eu fui pesquisar eu fui estudar e numa das pesquisas eu vi eu não lembro o nome do palestrante mas ele dizia tem hora que eu penso que até foi em sonho porque eu não consigo lembrar o nome ele dizia assim a sua diabetes é porque em algum momento das suas vidas passadas faltou doçura em você eu me emocionei e arrepiei como eu arrepiei agora faltou doçura em mim então o que eu preciso fazer eu preciso resgatar isso eu preciso amar de verdade eu preciso levar essa doçura que levou o meu corpo a não ter condição de falando linguagem médica de levar açúcar para dentro das células e ela ela fica no corpo eu tenho que pegar essa doçura toda e transformar em bem na vida do outro percebem e é uma doença kármica não é André? é uma doença que ela vem de erros da vida passada de falta de amor da vida passada de falta de doçura com as pessoas em momentos de outras oportunidades nós temos também as doenças que são frutos de nossos erros de nossos erros desta vida não é André? então tem gente que tem uma efisema pulmonar mas fuma desesperadamente não cuida do coração não pratica esporte come desesperadamente sem controle vão engordando gordando até que haja falência daqueles órgãos então tem as doenças sim que são de agora mas respondendo aqui nossa pergunta existem as doenças kármicas e elas são para não é eu não digo que ela seja para o sofrimento e expiação eu digo que elas são para nos dar a oportunidade de nos melhorar elas são um veículo fantástico para nos dizer olha põe o pé no freio aí e reveja as suas atitudes reveja os seus comportamentos revejam o seu modo de lidar com a vida o seu modo de olhar para a vida o seu modo de olhar para dentro de você mesmo é essa a oportunidade que as doenças trazem para cada um de nós o remédio para a cura do nosso mal não é para o nosso mal precisamos entender isso é para a cura dos males que nos afligem André a gente já está caminhando aqui para o final então peço que você deixe para nós a sua mensagem final para os nossos internautas para que eles possam também absorver desses conhecimentos de hoje bom a gente agradece demais a casa o carinho que nos recebe sempre a confiança de nos chamar porque quando você disse que você passou a semana inteira estudando na verdade o estudo ele realmente atinge a nós primeiro quando nós nos propomos a vir aqui na frente não quer dizer que nós somos melhores do que ninguém é porque nós de certa forma também nos comprometemos com essa área dentro da nossa programação espiritual e nos sentimos na obrigação de vir aqui repartir um pouco daquilo que a gente tem conseguido pegar para a gente mesmo eu achei muito bonita a sua finalização quando traz essa reflexão de que realmente o remédio para o nosso mal é o mal que nós experienciamos na nossa atual reencarnação então o mal que nós experimentamos é justamente o remédio para o mal interior que ainda existe dentro de nós que a gente possa ter essa consciência para fazer aqui o que Santo Agostinho fala aqui aos momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade e a gente entender que são as experiências que nós vivemos aqui é que vão fazer consolidar dentro de nós a fé que você falou Maria Cristina e essa fé eu falo que ela nem não é só o remédio como você falou eu ainda estava lendo o trecho eu ainda estava refletindo lá em casa a fé ela vai se tornar a vacina que vai nos imunizar do mal porque a gente ainda não tem a fé verdadeira a gente ainda tem traços da fé então a mensagem que eu deixo aqui a reflexão que eu deixo aqui é que como você disse muito muito sabiamente busque o conhecimento ninguém consegue fazer nada sem conhecimento eu não entendo nada patatina de nada de girar uma massa de concreto agora se eu me atrever a fazer uma casa sem conhecer como é que eu vou virar um concreto pode ter certeza que a minha casa vai desabar e se eu não me conheço dentro da proposta que a doutrina espírita traz porque a doutrina espírita gente é o manual das nossas vidas é o manual do espírito então você quer usar bem a sua vida usa o manual ele vai trazer toda essa cabedal de conhecimento de informação que pode nos aliviar nas nossas dores muito obrigado a todos a paciência de nos ajudar a ouvir o que nós precisamos também ouvir então eu disse que no final André eu traria novamente a frase de André Luiz o mal não é o mal o mal é o bem mal interpretado então depois desses momentos aqui juntamente com vocês eu quero deixar esta frase para que vocês reflitam sobre ela e vamos finalizar com a frase também de Santo Agostinho que ele diz felizes aqueles que sofrem e que choram que suas almas se alegrem porque serão abençoados por Deus que o sofrimento seja o bálsamo fortificador na vida de cada um de nós que ele possa vir mas que ele venha também carregado da nossa mais puro sentimento de amor de que estamos ali sendo curados que estamos sendo curados que Jesus abençoe a todos uma noite de muita reflexão e de muita bênção para cada um de nós muita paz para todos